Ok. Feijão, barriga. Manoela, tudo bem? Oi, Chef, tudo bem? O que teremos? Estou pensando em fazer um feijão tropeiro. Vou tentar fazer um bolo de milho estalgado com queijo, assado no forno. Essa aqui é a barriga de porco. Vou usar o caldo para cozinhar minha carne moída, que eu vou fazer bovina e cordeiro juntas. Então vou tentar fazer uma gema empanada. Estou aqui assim, ó, caminhando. Ainda estou pensando, estou montando. Estou, eu sei o que eu quero fazer, vou ver o que vai dar certo e vou tentar combinar tudo. E a banana vai onde? Tartar. Toma cuidado, porque todos os ingredientes têm que se harmonizar e ter uma beleza no prato. Vou tentar caprichar de verdade, Chef. É um prato, não é uma bandeja, tá? Vou dar o meu melhor. Ok, boa sorte. Obrigada. Rafa. Oi. Marca para mim aí 20, 25 minutos, por favor. Tá. Como eu quero que ela suba, eu vou ajudar ela o máximo que eu puder. Eu gostei do Rafael ter gostado do choque aí pra final comigo, porque isso significa, de certa forma, que ele acredita na cozinheira que eu sou. Então eu já fico graça por isso. 10 minutos, gente, 10 minutos foram, tá? Sim, Ana. Obrigado, Ana. Oi. Oi, Chef. Conta. Eu tô querendo fazer a barriga de porco, pra ver se eu consigo fazer um chicharrão da barriga de porco, tá? E aí eu quero cozinhar o feijão com a barriga de porco, tá? Eu tô fazendo um caldo aqui separado pra poder cozinhar o arroz. A ideia que eu tenho é fazer um canelone de arroz. Por quê? Quando eu escuto eu mesmo falando canelone de arroz, eu vi tipo, hã? Tu tá louco, velho. Não vai dar tempo. Nessa hora eu mudei tudo. Eu vou fazer daí, tem o feijão, tem o arroz vermelho, o arroz normal e o arroz selvagem. Selvagem eu quero ver se eu consigo dar uma pipoquinha pra ficar legal. Então eu não sei se eu vou usar o feijão ou se eu vou usar o caldo ou feijão e vou cozinhar o... Usa o tempo ao teu favor e não encontra. Tá. Você tem pouco tempo. Sim. 48 minutos. Tá. Cara, hoje não é dia de car... Eu preciso estar no top 3. Eu tenho que fazer isso perfeito, senão eu não vou chegar. O curry é uma mistura de especiarias, né? Sim. Geralmente, cominho, cardamomo, gengibre, cúrcuma, que é o que dá a cor. Tem características, né? Tem milhares de interpretações, mas é basicamente um ensopado. Você faz o refogado das carnes à parte, ou você faz o refogado das carnes nesse tempero e ali entra o iogurte e se cozinha devagar. E o que eu acho muito legal do curry, e talvez ela possa brincar com isso, é como você apresenta. Porque o curry nunca vem um ensopado sozinho. Tem arroz, tem o iogurte, a parte mais tranquila, que é a macia. Tem um molho super picante que traz essa força. Evan, tudo bem, chef? O que é isso? Então, eu estou pensando em fazer um pouquinho de uma releitura de um curry. Então, peguei o frango que é tradicional lá, deixei ele marinando, mas eu quero fazer ele meio que grelhado e com molho curry do lado, que eu vou fazer agora. Um pouquinho de gengibre crocante. Como você vai fazer a sua curry? Vou usar cardamomo, a páprica defumada pode ir também, pimenta garam masala, curry em si, curcuma para dar cor, pimenta da jamaica, cravo, canela. Canela? É isso, chef, um pouquinho de pimenta eu vou usar as naturais. Esse aqui é o? É o arroz basmati, chef. Você acha que você vai no semifinal do MasterChef? Eu gostaria muito, chef. Todo mundo gostaria, mas você acha que você vai ou não vai? Tem profissionais incríveis aqui, chef, mas eu acho que eu mereço... Você vai ou não vai? Mereço ir para a final, chef. Você vai ou não vai? Vou sim, chef. E você, Manu, você vai ou não vai? Ai, eu quero muito. Eu vou subir, chef. Eu vou, p***. Eu vou subir, p***! Eu quero, na verdade, só terminar meu prato, dar um beijo nas gurias e que é uma delas saia. O arroz, Manu, não tá bom não? O arroz tá desligado, tá bem? Então tira e coloca o seu óleo, torresmo. Quanto tempo tá aqui, Rafa? Dez minutos. A Manuela hoje, ela tá querendo abraçar o mundo. Ela quer mostrar tudo que ela sabe. Eu fico meio aflito quando eu vejo o Manu correndo pro lado e pro outro, porque ela tem muita preparação pela frente. Manu, cuidado com a panela. Eu rezei tanto pra panela pegar a pressão, que ela pegou pressão demais. Acho que tem muita água na panela e cachoeirinha de caldo de porco. Vamos lá. Tira do fogo. Joga água em cima, Manu. Não tem condição aqui. Tira, é só o liquidador, isso. Obrigada, Rafa. Ainda bem que a Rafa tá ali, né? Que eu não consigo nem pensar numa coisa básica de botar a panela de pressão na água. Você vai precisar desses grãos aí ou não? Não, daqui. Senão coloca no chão. Preciso só disso. O Rafael tá focado na Manuela. Tá torcendo, tá fazendo a estratégia dele. É? Diz que gostaria de ir pra final com a Manu. E a Manu gostou, achou que era elogioso. Eu não interpretei como um elogio, não. Não, não é um elogio. Eu ganhei de você. Exatamente. Eu acho que ele quis dizer, dos três você é a mais fraca e se você for pro final comigo, eu já ganhei. Teve um feeling disso, assim. Eu percebi também. Não consigo me organizar, tá uma bagunça, nada para na minha mão. Que desgraça. E eu ainda corto meu dedo. Pô, velho, minha vida é de um... aqui e aquele c... lá em cima. Deixa eu finalizar minha prova. Se der certo, ele vai estar com a maior dificuldade da vida dele. Que vai ser me enfrentar. Cara, tu vem aqui e me tira, porque por enquanto eu tô no alto e você tá aí embaixo. Agora, também ninguém garante que ele vai pra final, né, gente? Vamos combinar? É, lógico. A próxima prova é a semifinal. São três. Alguém ainda vai embora. Quem vai na semifinal. Agora, quem vai na semifinal é que é difícil, né? O melhor prato. É possível escolher um cozinheiro. A gente vai ter que escolher um prato. Não pode escolher um cozinheiro. Ah, é uma dó mandar alguém embora hoje, né? Eu tô de luto. Como eu gosto da pele do frango bem crocante, decido fazer um molho de curry à parte. Pego as aparas de frango, coloco gengibre, todas as mesmas especiarias, todas as especiarias do curry. Bato eles no pilão, começo a fazer e eu espero que dê tempo pra pegar sabor. Essa prova de hoje é comida de sabor. Comida de sabor. Porque o curry é saboroso, é forte, tem personalidade. A BF, colombiano. Isso. Quem come BF gosta de comida de ventada. Exatamente. Tira do fogo. De milho. Cara, uma prova de uma hora, tem 30 minutos já, e Manuela tá cortando tartar de banana. E a carne dela continua crua. Comece a cozinhar logo a sua carne moída. É, eu vou fazer. Tá esperando o quê? Cuidado com o bolo. Quase caiu o seu bolo, Manuela. Quase caiu o bolo, Manuela. Com cuidado, viu? Nossa, ainda mais o meu bolinho. É, então. Quase que foi pro chão. Ainda bem que foi só quase que não caiu, né? Já pensou? Perdeu meu bolinho de milho, tava mal bonitinho. Tá muito zoneada, minha bancada. Muito. A Heaven, agora ela tá tirando... Tá adorando a carne. Exatamente. Ficou no tempero essa meia hora, e agora ela tá adorando. Interessante que ela tá cozinhando inteiro. Sim. É outra história. Que a Karen, geralmente, é pedacinhos. É a versão dela, pode ser, né? É válido, né? Claro, é super válido, é super válido. O negócio é o tempo, né? 20 minutos pra um frango ficar suculento e macio. Coxa sobre coxa desossada é mais fácil em cubos. Reven hoje tá perdido. Pra mim, curry indiano com só leite de coco, com coxa de frango selado inteiro e no forno. Curry não é isso. Vai nas calças aí, William. Tá. Esse programa é um spa mesmo. É, o suor pega e aí... Né? A calça vai, né? Foco, 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 foco. Cara, tá tudo encaminhado, né? Eu já tô fritando minha barriga, tô fritando chouriço, mas aquele arroz, velho, não cozinha. Eu ponho todo o caldo do mundo, ele tá duro. Gente, faltam 10 minutos. Tá. Faltam 10 minutos pra gente conhecer os 3 semifinalistas do Masterchef profissionais. Não deixa a chance se escapulir nos últimos 10. Ah, velho, se ele não ficar pronto, eu vou embora, velho. Manoela, você quer fazer esse torreio que tem que sair agora? Ok, Rafa. Quem vai subir com o Rafael lá? Manoela, pelo jeito, não. A Manoela tá muito ocupada agora. Desculpa, eu... O que é o seu papel, Manoela? Eu quero muito subir. Quer é uma coisa, subir é outra. Ai, é. Verdade. Mas eu vou fazer de tudo, tô fazendo de tudo. Então corre, pô. Tá queimando aqui, não? Volta pra bancada que tá pegando fogo ali, vai. A minha? Fogo? Como assim? É, é, é. Eita, nós. Gente, eu consegui fazer fogo nesse fogão. Vai, disso, Pogo. E aí. Tô nadando, eu nunca nadei tanto na minha vida. Panela que torna o caldo, fogo pegando, torresmo pipocando. Tá faltando um pouco de foco pra mim hoje. Passa papel, Manoela, pra apagar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa conseguir botar fogo em uma indução sem ter fogo. Manu, você tá de parabéns. Ai, meu Deus. Vai, vai. Faltam oito, vai. Tempo tá acabando, abro o forno mais uma vez, pego ele, coloco em cima da minha bancada, começo a cutucar pra tentar entender se ele tá na textura certa, se tá na temperatura certa, não pode estar bem passado nem mal passado. Pego o termômetro, coloco e fico rezando pra que eu acertei. Pô, velho, eu tô quase sem caldo, meu arroz não cozinha, o que que tá acontecendo com esse arroz? Pelo amor de Deus, gente, cinco minutos, cinco! P*** que pariu, e o ovo? Cara, se Deus quiser, tá pronto e tá bom, porque se não tiver bom, eu não sei nem se eu entrego o meu prato. Agora é levar pro ultra e torcer pra que não cozinhe mais. Reba, Manoela e William, vamos! Sim, chefe! Eu tô super tensa que eu preciso empratar e eu nem reparo no tempo que eu tenho, eu só quero botar aquilo ali no prato da maneira mais próxima que eu vi no livro. Porque se eu já mudei bastante os elementos, eu acho que tudo bem se eu empratar conforme eu vi na receita original. Tô rei, mano. Vou ver se tá bom, né? Tá, mas se não ver logo, ele vai queimar mesmo, né? Que agora... Hoje foi a natação máxima de todos os episódios. Só para os fortes. Hoje tá sendo natação profissional. Manu Phelps. Três minutos, gente, montando, sério, gente. Vou provando o meu curry. Como foi muita especiaria, parece que falta sal. Acrescento sal, provo de novo, parece que falta. Tô preocupada, porque a minha referência do curry é muito pouca. Nunca comi, nunca fiz. Dois minutos. Sim, chefe! E caldo, e caldo, e caldo. E esse arroz não chega, esse arroz não chega. Me falta pouquíssimo. Não dá mais pra fazer nada, é só montar. Terminar de montar. Não dá mais pra tá, velho. Esse arroz tá cru. Vai, gente. Depois sai, porque não montou. Tá bom, mas eu não vou entregar nada cru. Eu sei, meu bem, mas é que... 120 segundos. É que se tá cru, em um minuto eu não vou cozinhar, Will, é isso? Deixa eu. Um minuto, último minuto. Sim, Ana. Então o que eu vou fazer? Vamos servir numa panelinha quente e torcer pra que eles cheguem até comerem. Dez segundos. Meu Deus. Nove. Não vai dar. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, para tudo. Manoela, mãos. Manu, Manu, me ajuda. Ui! Parabéns! Uh! São três monstros. Tô derrotado, velho. Tá cru. E agora? Manoela, por favor. Eu tenho certeza que meu prato tá muito gostoso. Isso me deixa tranquila. Ao mesmo tempo, não tá bonito. Mas também não tem muito o que fazer. Fiz um bolo de milho, um arroz à carbonara, feijão tropeiro, uma carne moída com caldo de porco, tartar de banana e um creminho de abacate. A minha ideia foi pegar todos os elementos do prato, trabalhar eles de uma maneira diferente. Bolinho do lado, com o bolo primeiro, depois mistura. É, é um acompanhamento, como se fosse o pão, como se... Porque tem a tortilha... Arepa. Arepas. É. Quando o Fogaça te visitou, você falou, eu sei o que eu quero fazer, só não sei como chegar lá. É. Você chegou lá? Cheguei. Pelo menos assim, eu consegui colocar no prato o que eu havia pensado. Esse bolinho eu sempre faço ele doce, eu já fiz ele salgado. Adoro. Manoela, vamos lá. Está muito saboroso, está bem temperado, próximo de uma semifinal. Eu esperava talvez algo mais... Menos é mais. A simplicidade não está no menos é mais, em poucos ingredientes, mas sim na forma de apresentar. Talvez um cheiro do milho, alguma coisa embaixo. Então, um perfum gostoso. Eu esperava algo mais bonito, delicado, com todos esses sabores, mas discretos. É um prato muito gostoso. Eu acho que o que o Henrique quis dizer é que me parece que no teu prato o que falta é gastronomia. O melhor do teu prato para mim é a carne moída de cordeiro, está super saborosa. Eu achei que o feijão está duro ainda para ser um tropeiro. A banana está muito saborosa, apimentada, coentro. Obrigada, chefe. É saboroso. Eu gostei da acidez que equilibra o prato. Eu não entendi por que ia ser bora, jogando em cima do boro. O boro poderia ser cortar mais bonito. Falta de modernismo. Mas é bom. Agora eu vou ver os outros. Tá bom, chefe. Obrigada. Faltou eu respirar 10 segundos e pensar um pouquinho em como empratar, se fazia sentido eu colocar todos aqueles elementos. Faltou isso. Faltou eu respirar 10 segundos e pensar um pouco mais bonito. Faltou eu respirar 10 segundos e pensar um pouco mais bonito. Faltou eu respirar 10 segundos e pensar um pouco mais bonito. Faltou eu respirar 10 segundos e pensar um pouco mais bonito. Faltou eu respirar 10 segundos e pensar um pouco mais bonito.